E, uma noite eu sonhei, eu vi uma grande luz, uma grande luz, e era tão forte que ardia nos meus olhos, e daquela luz saiu uma voz, e aquela voz hoje eu sei que era a voz de Deus, falava sobre salvação, eu me ajoelhei e disse, Deus, se eu estou no caminho certo, que tarefa difícil, porque hoje as pessoas não reconhecem um profeta, quando o profeta intercede e diz assim, eis que diz o Senhor, mas escute, isso é muito forte o que eu vou contar agora, eu tive um sonho, E esse sonho, eu estava no lugar, e um homem dizia assim, a rocha está preparada para esmagar muita gente, e agora eu começo a contar o meu testemunho, começo eu agora a contar para você o meu testemunho, o meu nome é Reginaldo Cardoso do Nascimento, nasci em 1973, na cidade de Achichá, antigo estado do Goiás, hoje Tocantins, meus pais chamam-se Joaquim Ferreira do Nascimento e Maria Cardoso do Nascimento, ambos agricultores, com um ano e oito meses de idade, eu perdi a minha visão, eu nasci normal, mas eu fui acometido de uma doença por nome de sarampo, que vitimou muitas pessoas na nação brasileira, e quando não matou, deixou sequelas, que foi o meu caso, e o sarampo não me matou, porque Deus já havia me escolhido no ventre da minha mãe, para uma grande obra, Deus já havia me escolhido no ventre da minha mãe, para um grande avivamento na nação brasileira, com quatro anos de idade, eu tive a maior perda de toda a minha história, que foi exatamente a minha querida mamãe, e quando a minha mãe morre, a minha família, a nossa família é toda desestruturada, o meu pai decidiu mudar-se para a região norte do país, mais especificamente para o estado do Pará, para trabalhar em garimpos, e levou os meus irmãos para o estado do Maranhão, nós somos, hoje, nove irmãos vivos, éramos dez, e o meu pai então, leva os meus irmãos para a casa dos meus tios no Maranhão, mas, um episódio triste já havia acontecido entre nossa família, as minhas irmãs mais velhas, não sei precisar a idade, mas entre 12 e 13 anos, foram expulsas de casa, pelo meu pai, e agora, eu chamo você para uma reflexão, o que duas crianças, duas meninas, na idade entre 12 e 13 anos, como elas vão viver, e o que elas vão fazer da vida, hoje, eu tenho o prazer de dizer, que as minhas irmãs, Irene e Maria, a Irene mora em Brasília, e a Maria hoje mora no país, no Canadá, na América do Norte, são mulheres bem sucedidas, são mulheres respeitadas, são mulheres honradas, e quanto a mim, o meu pai me deixa na cidade de Tocantinópolis, que foi na cidade onde minha mãe faleceu, na casa dos meus padrinhos, uma vez que o meu pai havia me batizado na igreja católica, os meus padrinhos chamam-se José Matias e Angelita, desde então, nunca mais eu tive contato com eles, eu tenho um sonho de reencontrá-los, e eu permaneci na casa dos meus padrinhos, por mais ou menos dois anos, e o meu pai no garimpo, após dois anos, essas datas que eu falo, eu quero deixar muito claro, eu falo, não posso precisar com exatidão, porque eu era muito pequeno, então, eu falo dois anos, porque o meu pai me contou, e o meu pai retorna para Tocantinópolis, e decide me levar para a casa da minha avó materna, mãe da minha mãe, por nome de Maria, a qual eu chamava de mãe Maria, e quando eu chego na casa da mãe Maria, ela recebe um recado do meu tio, irmão do meu pai, que morava numa cidade chamada União, no Piauí, e o recado que o meu tio diz para a minha avó é, eu quero todos os filhos do meu irmão na minha casa, menos o Reginaldo, porque ele é cego, ele não pode trabalhar, ele só presta para comer, e a minha avó, começa a se dedicar a mim, a minha avó, mesmo pobre, viúva, uma mulher respeitada e honrada, que ficou viúva ainda muito nova, mas que decidiu não casar de novo, minha avó criou os sete filhos, e agora criava a mim, e um irmão por nome de Walter, que entre todos os irmãos, ele foi o único que foi criado comigo, uma infância pobre, uma infância difícil, há uma história que envolve a minha infância, que até hoje eu não sei quem fala a verdade, prefiro eu acreditar que o meu pai, o meu pai, depois de alguns anos, ele retorna ao Maranhão, para nos levar para a cidade de Itaituba, no estado do Pará, aonde ele já estava morando e havia casado novamente, e o meu pai nos contou que, ele nos mandava dinheiro, todo esse tempo que ele ficou longe de nós, mas o meu tio, nos dizia que papai havia morrido no garimpo, com malária, supostamente, o dinheiro que meu pai mandava, o meu tio utilizava, e eu e os meus irmãos, passamos necessidade, eu lembro, que existiram dias, em que nós comíamos, passarinho frito, com farinha, ou com arroz branco, existe, no Maranhão, o coco babassu, que é maranhense conhece, e dentro desse coco, existe uma larva, em que os maranhenses, chamam de gombo, e tinha dias, que nós comíamos gombos, fritos, com farinha, tamanha era a pobreza, mas a minha avó, ela tentava suprir, as necessidades nossas, a ausência do pai e da mãe, quando eu era pequeno, a solidão, era tão grande, que eu lembro-me, que eu chorava, às vezes eu pedia para minha mãe, sem o conhecimento da palavra de Deus, eu pedia que minha mãe me levasse, que minha mãe me matasse, porque eu não aguentava o sofrimento, tamanha era a solidão, tamanha era a tristeza, mas o meu pai retorna, enfim, e decide nos levar para o estado do Pará, e fomos, para a casa do meu pai, eu, o meu irmão Walter, a minha irmã Lucirine, que já era casada, porque a vida a obrigou a casar-se muito cedo, para ter um lar, para ter uma família, e junto conosco, foi o meu irmão Francisco, por apelido novo, esses foram os irmãos que foram para o estado do Pará, junto comigo, para a casa do meu pai, meu pai já tinha dois filhos, com a minha madrasta, Israel e Irani, e quando nós chegamos, em Itaituba, queridos, eu quero deixar muito claro, que eu reconheço o esforço do meu pai, em ter ido nos buscar, mas, quando chegamos a Itaituba, eu começava a enfrentar mais uma fase de sofrimento na minha vida, porque a minha madrasta, ela me judiava muito, ela me batia muito, eu lembro de um episódio, o pastor Alan, lá tem uma fruta chamada graviola, e um dia minha madrasta fez um suco de graviola, e os meus irmãos, filhos dela com o meu pai, pediram a ela um pedaço de graviola, e eu embarquei, na mesma ideia, e também pedi um pedaço de graviola, e ela falou assim para mim, ah, você quer um pedaço de graviola? Eu falei, quer, ela falou, então eu vou te dar, e ela pegou um cinto e me deu uma grande surra naquele dia, eu apanhava constantemente, eu sofria muito, é claro que como toda criança, eu também tinha os meus momentos de sapeca, não é? Afinal de contas, criança é criança, e na minha infância, eu lembro-me, só voltando um pouco aqui, a minha avó, ela tinha um cavalo, e esse cavalo era tão manso que eu, mesmo sem ter visão, eu ia buscá-lo na capoeira sozinho, eu colocava milho dentro de uma vasilha, e quando ele chegava, eu o amarrava, e ele era tão manso, eu subia pelos calcanhares dele, e foi uma infância pobre, mas uma infância, na medida do possível, feliz, mesmo com a ausência do pai e da mãe, e agora, fechando esse parêntese e retornando ao Pará, eu sofria tanto, e um dia as minhas irmãs, Irene e Lucimar, moravam em Brasília e Distrito Federal, decidiram visitar o meu pai, e a minha irmã Lucimar, eu queria abrir um parêntese aqui, ela morava na casa desse meu tio, irmão do meu pai, e quando ela saiu da casa do meu tio, ela levou uma grande surra dele, nós apanhávamos, nós sofriamos, queridos, vocês não imaginam o que é viver num mundo sem pai e sem mãe, e ainda sem visão, é terrível, eu me revolto quando eu vejo um jovem, que não valoriza o seu pai e a sua mãe, eu me revolto quando eu vejo um jovem, discutido com o pai e com a mãe, eles não sabem a falta que faz um pai e uma mãe, quando eu vejo os adolescentes que hoje morrem, pela sua rebeldia, os adolescentes que partem muito cedo, por causa do pecado, e diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, e um dos maiores pecados que eu acredito que existem, é exatamente o pecado da rebeldia contra os pais, você não imagina o que é viver num mundo sem pai e sem mãe, é terrível, eu lembro-me, pastor Alan, é porque são muitos detalhes e não dá pra contar na ordem dos acontecimentos, eu lembro que uma vez eu estava com fome, e a minha tia, uma tia minha, estava cozinhando feijão, e eu tirei uma colher de feijão da panela e comi, e por causa disso ela me deu uma grande surra, e ela disse, imprestável, você só presta mesmo pra comer, aquilo me trouxe uma solidão, uma tristeza, tão grande, mas enfim, as minhas irmãs, decidiram então visitar o meu pai na cidade de Itaíto, no estado do Pará, e vendo o meu sofrimento, elas decidiram me levar para Brasília, esperaram o meu pai viajar para um sítio, e me levaram escondidos, me levaram escondido do meu pai, e quando cheguei a Brasília e Distrito Federal, fui recebido pelo meu cunhado Souza, que vai ver este DVD, que nós vamos reproduzir, o qual eu tenho uma grande gratidão, eu costumo dizer que o Souza, ele representa a figura paterna, que infelizmente, eu não tive durante toda a minha vida, durante toda a minha história, em 43 anos, se eu morei com meu pai, um ano foi muito, queridos, e ali, eu enfrentei uma dificuldade terrível, eu passei 15 dias e 15 noites, eu não conseguia dormir, porque o demônio tentava me matar durante a noite, a minha irmã então, me leva no centro espírita, e quando eu chego no centro espírita, eles disseram que, eram os meus guias, e eu precisava desenvolver a minha mediunidade, porque eu tive experiências, quando pequeno, um dia, eu estava sozinho no meu quarto, e eu ouvi uma voz, e até hoje eu confesso a vocês, eu não sei que voz era aquela, aquela voz, eu estava com muito medo, e aquela voz disse para mim, Reginal, não tem medo que eu estou aqui, não é uma voz humana, e eu não sei dizer que voz, foi aquela que eu ouvi, e lá em Brasília, dentro do centro espírita, eu era levado a desenvolver a minha mediunidade, a minha irmã então, me internou no centro espírita, em Planaltina, Distrito Federal, minhas irmãs não podiam ficar comigo naquele lugar, e eu fiquei ali algum tempo, e lá eu conheci um casal, que mora na Guariroba, na Ceilândia Sul, em Brasília, Distrito Federal, e esse casal cuidou de mim, a Dona Helena, e o seu Luiz, disse que também perdi o contato com eles, espero em Deus, poder encontrar esta família novamente, queridos, e ali eu fiquei internado, algum tempo, minhas irmãs não podiam estar comigo, porque a minha irmã Irene, tinha três filhos pequenos, a minha irmã Lucimar, precisava trabalhar, para cuidar, de mim, mas enfim, eu saí daquele centro espírita, e fui morar com a Dona Helena, e o seu Luiz, e eu entrei então, numa escola especializada para cegos, a Dona Helena me colocou, foi onde eu aprendi, a ler e escrever, através do método Braille, entrei no time de futebol de salão, da escola, da associação, melhor dizendo, a BDV, Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, aonde joguei alguns campeonatos, fui atleta, eu corria, eu ganhei, muitas medalhas, como corredor, mas um dia, eu disputei o último campeonato de futebol de salão, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e quando eu volto para Brasília, eu sinto, uma tristeza, um vazio, tão grande dentro de mim, escute isso aqui, e fui para o centro espírita, como era de costume, e lá um homem olhou para mim, e disse, você não pertence ao nosso povo, o povo que você pertence, se nós não podemos nos unir com ele, e para você encontrar esse povo, você vai ter que ir embora de Brasília, para um lugar muito distante, isso foi em meados de 1988 a 89, em 1992, eu me mudei para Itaituba novamente, e quando eu chego a Itaituba, eu abandonei tudo em Brasília, queridos, eu tinha um emprego, eu trabalhava na Nova Cap, eu ganhava muito bem, mas eu abandonei tudo, e fui embora para Itaituba, quando eu chego a Itaituba, sem salário, sem emprego, em uma cidade pequena, eu começava a enfrentar a discriminação, eu procurava emprego, e as pessoas diziam, como é que você vai trabalhar, se você é cego, foi terrível, em 1994, durante uma partida de futebol, Brasil e Itália, na Copa do Mundo, eu estava enchendo a cara, e uma mulher, por nome de Paulo, me convida para ir à Assembleia de Deus, eu disse a ela, mas eu estou bêbado, ela falou, não tem problema, vim de mim como está, e Jesus disse isso, e quando eu chego lá na igreja, que faz uma pena, eu aceito Jesus, pela segunda vez, por que pela segunda vez, porque um dia em Brasília, eu havia aceitado Jesus, na Assembleia de Deus, na cidade do Gama, só que o grande problema, e eu quero chamar a sua atenção, para isso, é que eu era espírita, não tinha o menor conhecimento, da palavra de Deus, eu aceitei Jesus duas vezes, lá em Brasília, e agora em Itaituba, mas no dia seguinte, não tinha ninguém na minha porta, para cuidar de mim, é o que a igreja, hoje está fazendo, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus disse, que nós devemos fazer discípulos, mas a igreja, não está mais preocupada, com almas, a igreja, não está mais preocupada, em consolidar as almas, e eu fui para o mundo, novamente, mas naquele mesmo ano, Deus começaria a mudar, a minha história, eu fui para um sítio, do meu pai, é muito longo, meu testemunho, eu vou resumir, está no livro, você vai poder ler, e, uma noite, eu sonhei, eu vi uma grande luz, uma grande luz, e era tão forte, que ardia nos meus olhos, e daquela luz, saiu uma voz, e aquela voz, hoje eu sei, que era a voz de Deus, falava sobre salvação, eu me ajoelhei, e disse, Deus, se eu estou no caminho certo, que eu permanência, porque eu era católico, eu fazia parte, de um grupo de jovens, da igreja católica, um dia eu perguntei, para um padre, se eu podia ser católico, e espírita ao mesmo tempo, e ele falou que podia, não tinha problema nenhum, mas eu fui a uma igreja evangélica, e eu ouvi o pastor dizer, que nós não podíamos servir, a dois senhores, aí eu fiquei com a mente embaraçada, eu pedi para Deus, que me mostrasse, o verdadeiro caminho, e ele me mostrou, o verdadeiro caminho, e o verdadeiro caminho, está em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus é o único caminho, e aí eu tive um sonho queridos, depois desse, que eu vi a luz, eu tive um outro sonho, o satanás disse, eu vou matar você, meu pai havia colhido, muitas abóboras naquele ano, e ele tinha um compadre, que era muito amigo dele, seu domingo, inclusive já é falecido, e o seu domingo, me pede uma abóbora, e eu dou abóbora, para o seu domingo, quando meu pai chega no outro dia, que eu falo para ele, ele quase me deu uma surra, ele me maltratou muito, ele disse, não era para você dar o que é meu, você não tem autorização para dar o que é meu, no meio de um monte de mais de mil abóboras, uma fez, falta para o meu pai, uma apenas, foi o bastante, para levantar a fúria de satanás, contra a minha vida, sabe onde eu dormi nesse dia, na beira do rio Tapajós, coberto com plástico, lá existem onças, lá existem muitos animais, eu vi ali a fúria de satanás, contra a minha vida, mas eu vi também o cuidado de Deus, eu vi ali o cuidado de Deus, Deus já estava me mostrando, que ele havia me escolhido, para uma grande obra, no dia seguinte, eu tentei ir para a cidade, com o pessoal que trabalha, na Fundação Nacional de Saúde, combatendo a malária, mas o meu pai os ameaçou, e disse a eles, que se eles me levassem, o meu pai os processaria, na verdade, eles não precisavam ter medo, porque eu já era maior de idade, poucos dias depois, chega um homem, por nome de João Batista, membro da Igreja da Paz, pastor Eib Uber, a igreja, a qual eu sou muito grato, que cuidou de mim, que me alicerçou, para que hoje, eu estivesse aqui, contando esse testemunho, eu aceito Jesus, com o irmão João Batista, mas foi um processo, eu fiquei endemoniado, de três horas da manhã, até as cinco da manhã, o irmão João Batista, expulsou os demônios, e eu senti, saindo de mim, um peso dos meus rambos, naquele dia, eu reconheci Jesus, como Senhor e Salvador, mas eu enfrentava novamente, uma batalha, meu pai não queria, que eu fosse crente, meu pai disse, filho, crente não serve a Deus, e ele inventou uma história, que a mãe dele, contava, que um dia, os crentes, iam sair furando, os olhos dos católicos, olha que coisa diabólica, e ele disse, crente não serve a Deus, eu não quero que você seja crente, eu disse, pai, mas eu quero ser crente, ele falou, não, eu não quero que você seja crente, na minha casa não dá certo, crente, e o meu pai, por conta da abóbora, ele havia dito para mim, que eu ia apodrecer, naquele lugar, mas quando eu aceito Jesus, o Senhor começa a fazer a obra, para o meu pai decidir, me levar para a cidade novamente, e quando eu chego na cidade, o irmão João Batista, ia me buscar para a igreja, meu pai me fazia mentir, dizendo que eu não estava, fazia eu me esconder no quarto, mas um dia, enfim, João Batista conseguiu me levar para a igreja, foi o melhor dia da minha vida, queridos, quando eu chego na igreja, fui muito bem recebido, pastor Ademar, irmã Maria, foram os meus primeiros pastores, na igreja da paz, e quando eu começo a viver experiências com Deus, um dia meu pai me chama, e fala assim para mim, você vai ter que fazer uma escolha, você vai escolher eu, escolher ou eu, ou os crentes, na verdade, meu pai estava dizendo, você vai escolher entre eu, e Jesus, eu queria que você desse uma salva de palmas, ao Espírito Santo de Deus, Aleluia, eu disse pai, eu quero ser crente, meu pai disse, então você vai ter que ir embora de casa, meu pai me expulsou de casa, queridos, agora imagine eu, sem ninguém, sem nada, João Batista me leva para a casa dele, para morar com ele, ele junto com o irmão Oresvaldo, o irmão Daniel, o irmão Elias, decidiram pagar um seminário, bem curto, entre quatro e sete meses, aonde eu pude me alicerçar com a palavra de Deus, vou resumir, quando eu retorno desse seminário, um dos pastores, que prefiro não dizer o nome, é um homem de Deus, mas nesse dia, nesse dia ele teve uma falha gritante, porque eu já havia voltado do seminário, eu já estava na igreja da paz, eu tinha um sonho de trabalhar com rádio, e quando eu me converti, o Senhor Jesus me colocou dentro da Rádio Clube de Itaituba, aonde eu fazia um programa, eu até brinquei com o pastor Alan, que eu sou locutor, Deus me fez locutor, não por formação, mas por dom, e eu agora me via dentro da Rádio Clube, fazendo um programa, e era mais ou menos assim, está no ar o programa Espaço Gospel, um programa da Igreja da Paz, no Ministério Luz para os Povos de Itaituba, no Estado do Pará, queridos, era um sonho, porque eu brincava de ser locutor, quando criança, e nessa época a Igreja da Paz, ela tinha a união, uma aliança com o Ministério Luz para os Povos, e aquele pastor, ele me chamou e colocou diante de mim uma escolha, eu estava já quase noivo, com uma moça, e ele falou assim para mim, é verdade que você quer ser pastor? Eu falei, é, ele disse, então eu vou colocar uma escolha para você, se você quiser ser pastor, eu vou investir na sua vida, mas se você se casar, eu abro mão de você, porque a Igreja não pode sustentar você com uma família, eu pensei, eu quero ser pastor, não é padre? Padre que não pode casar, não é que não pode, é proibido pelos homens, a lei de Deus não, e aí irmãos, eu mergulhei num projeto que nem era meu, e nem era de Deus, eu recebi um convite para ser candidato a vereador, no ano de 2000, eu fui candidato a vereador, naquele ano eu tirei 169 votos, fui candidato a vereador durante 16 anos, esse é o primeiro ano, desde o ano de 2000, em que eu não disputo um cargo político, estou resumindo o testemunho, não posso contar tudo, que o tempo é resumido, você vai poder ler o meu livro, e você vai conhecer melhor, e aí queridos, em 2013, Deus me tira da política, aquele pastor me fez mergulhar num projeto que nem era meu, e nem era de Deus, eu passei 16 anos, não tenho vergonha de dizer, de assumir isso, em público, eu passei 16 anos brincando de ser crente, eu passei 16 anos perdido da minha vida, um homem que tinha um sonho de ganhar almas, agora tinha um sonho de ganhar um cargo político, mas em 2013, o Espírito Santo de Deus falou comigo, dentro do meu quarto, eu estava lendo o livro de Jó, capítulo 42, e o Espírito Santo disse para mim, assim como eu levantei Jó das Cisas, eu mudarei a sua história, e ele disse, eu vou levar você ao estado do Amapá, e quando você colocar os seus pés naquele estado, sua vida nunca mais será a mesma, foi lá que eu conheci o pastor, Jefferson Campanelli, da Assembleia de Deus, de Blumenau, em Santa Catarina, aquele homem orou por mim, o Espírito Santo de Deus me falou, eu vou deixar um sonho do meu servo Jefferson com você, porque você foi chamado para ser um ganhador de almas, e eu vou recolher o meu servo, alguns meses depois, o pastor Jefferson Campanelli partiu para a glória, quem quiser comprovar isso, pode entrar no site da Assembleia de Deus, de Blumenau, Santa Catarina, e você vai ver, que o pastor Jefferson Campanelli, já não está mais entre nós, mas como todo homem de Deus, quando começa um ministério, ele sofre retaliações de Satanás, e eu sofri uma terrível retaliação de Satanás, eu fiz coisas durante a política, que se a minha esposa houvesse me abandonado, durante a política eu teria entendido, mas ela me abandonou, no momento em que Deus me chamou para a obra, a minha esposa, entre todos os irmãos dela, ela é a única que tem a formação acadêmica que tem, hoje ela tem dois concursos públicos, na cidade de Itaituba, ganha super bem, é a única psicopedagoga clínica, concursada do município de Itaituba, até a presente data, a única, psicopedagoga clínica formada, formada não, concursada do município, quando Deus me chama para o ministério, ela fala para mim assim, procure outra mulher, porque eu não nasci para isso, eu nasci para estudar e trabalhar, a minha esposa decidiu priorizar o estudo, decidiu priorizar os sonhos materiais, nada contra, mas infelizmente, são coisas que vão perecer, que vão ficar aqui, ela decidiu então, me abandonar, irmãos, eu assumo os meus erros, eu errei durante o meu casamento, mas a minha esposa, não entendeu que, em 2007, a minha esposa, ela veio ao Rio de Janeiro, fazer um curso, no Instituto Benjamin Constant, e no Rio de Janeiro, ela conheceu um outro homem, e ela me traiu no Rio de Janeiro, quando ela retorna, que eu a procuro durante a noite, e ela não quis saber de mim, eu estranhei, mas eu pedi para Deus, que me mostrasse, e um dia eu conversando com ela, ela me confessou, que havia me traído, eu a perdoei, e decidi voltar a viver com ela, mas queridos, infelizmente, o diabo enganou ela, ela disse que não me amava mais, ela disse para mim, que casou comigo, porque tinha pena de mim, tinha dó de mim, e aquilo acabou comigo, mas escute, isso é muito forte, o que eu vou contar agora, antes da minha esposa me abandonar, eu tive um sonho, e esse sonho, eu estava num lugar, e o homem dizia assim, a rocha está preparada, para esmagar muita gente, e dizia para mim, mande a sua esposa olhar para a rocha, deixa eu abrir um parêntese aqui, para você querido, família é projeto de Deus, família, você não entendeu, família é projeto de Deus, não abandone a sua família, nunca, eu sei o que é o estrago, irmãos, que causa uma separação, pelo amor de Deus, lute pela sua família, eu lutei, até onde eu pude lutar, escute, e o homem dizia para mim, mande a sua esposa olhar para a rocha, quando ela olhava, ela gritava, e dizia que estava saindo fogo, e relâmpago da rocha, e o homem dizia assim para mim, você foi chamado para ser pai de nações, você foi chamado para ser pai de multidões, você e a sua esposa, porém o livre-arbítrio está posto diante dela, e ele dizia assim para mim, tenha relações com ela, e no sonho eu tinha relações com a minha esposa, e aquele homem dizia para mim, ela está grávida, de muitas almas, porém o livre-arbítrio está posto diante dela, aquele homem me dava uma escada enorme, e ele falava, esta escada foi preparada para você subir, e você só tem um dia, para convencer a sua esposa, a subir com você nessa escada, e quando você acordar deste sonho, desperte ela, e conte a ela o que eu estou lhe falando, ela só tem um dia, para decidir a subir com você nessa escada, e se ela não subir com você nesta escada, ela será esmagada pela rocha, como muitas outras pessoas serão, em seguida ele me dava uma escada muito menor, e eu perguntava essa escada menor, para que que significa ela, ele dizia essa escada menor, é para as pessoas que te rejeitam, é para as pessoas que olham para você, para a sua aparência, as pessoas que não acreditam, que você vai chegar onde Deus planejou, que você chegasse, elas vão te olhar, e elas vão querer chegar onde você vai estar, e o máximo que elas vão conseguir, é subir nessa escada menor, e olhar para você, porque você vai chegar, aonde Deus planejou que você chegue, aplaude o Espírito Santo, queridos, isso não é história de carochinha, isso não é história de gibinho inventada não, isso é algo vivido por um homem, que está falando com você, queridos, um dia a minha esposa foi ao trabalho, e Deus mandou eu levar para ela, o que ela mais gosta, pão de queijo, e dizer para ela que ela é, diz assim, filho diga para ela, que ela é a mulher da sua vida, e eu cheguei lá e falei isso para minha esposa, quando foi a noite, eu ouvi ela falando ao telefone, o Espírito Santo falou ao meu coração, ela está falando com um homem, pegue o telefone da mão dela, para que ela não diga que você está mentindo, quando eu peguei o telefone da mão dela, eu ouvi um homem conversando, e ele começou a dizer, que o sinal estava ruim, que ele não estava ouvindo, e eu disse a ele, eu estou te ouvindo muito bem, e o que você está fazendo, a mão de Deus, virá sobre você, você está destruindo uma família, a minha esposa revoltada, pediu o telefone de volta, foi para o fundo do quintal, falar com esse homem, quando ela retornou, ela disse para mim, ou você sai de casa amanhã, ou eu saio, eu falei, Espírito Santo, o que é que eu faço meu Senhor, eu tenho um discipulador, o discipulador irmão Jairo, que trabalha no Detran, do estado do Pará, é o meu discipulador, é o homem que ora por mim, é o homem que sabe tudo o que acontece na minha vida, eu conto tudo para ele, o irmão Jairo é testemunha, do quanto eu lutei, para o meu casamento não se acabar, eu reconheci os meus erros, eu pedi perdão, eu disse a ela, vamos viver juntos, vamos cuidar dos nossos filhos, eu tenho dois filhos, Samuel, que vai fazer 17 anos, dia 28 de setembro, e o Ian Kemuel, que vai fazer 15 anos, no dia 14 de março, do ano que vem, vocês não sabem, o quanto é difícil viver longe dos filhos, e Deus, naquela noite, ele me levou a ler, 1 Samuel, capítulo 9, e ele falou assim para mim, filho, Saúl, saiu para caçar as jumentas do seu pai, e voltou para casa como rei, você vai estar saindo da sua casa humilhado, mas você um dia vai voltar para essa cidade, porque eu vou te trazer aqui exaltado, eu vou te abençoar, e todos saberão que eu sou Deus, queridos, quando eu saí, eu saí com uma mochila, aquela mochila que está lá na sua casa, aquela mochila, eu não vou me desfazer dela, é um testemunho, eu saí de casa, vestido numa calça jeans, e algumas camisas dentro da mochila, queridos, e eu disse, Deus, e agora, eu vou viver aonde? escute isso aqui, não tenho salário, porque o salário da minha esposa, o governo não me permite, ter um benefício do INSS, porque o salário dela é alto, e eu sou casado com ela, eu não tenho uma carteirinha de passe livre, que os deficientes tem para viajar, porque eu não tenho direito, por causa da renda dela, mas eu viajo o Brasil inteiro, o Espírito Santo de Deus, ele paga as minhas passagens, sabe o que ele disse para mim, pastor Alan, você tem uma família grande, você vai morar em muitas casas, você pastor Alan, é um presente de Deus na minha vida, você pastor Alan, é um presente de Deus na minha vida, queria que vocês dessem uma salva de palmas, ao Espírito Santo de Deus, queridos, eu tenho um amigo, Lenildo Paixão, que quando ele vê esse DVD, tenho certeza que ele vai se alegrar, e o irmão Lenildo, ele ia para Santarém, e ele me convidou para ir para Santarém, e olha só como é que Deus faz, minha esposa havia mandado eu sair de casa, não tinha para onde ir, nem dinheiro para sair de casa, o que ainda me restou, das coisas que eu disse que eu não tenho, foi uma carteirinha estadual, lá no estado do Pará, é a única carteirinha que eu tenho, que lá no Pará eu viajo de graça, fora o Pará, não, e aí eu fiz um plano de pegar um barco para Santarém, mas o Lenildo me convida para ir para Santarém, eu fui com ele no carro, e no caminho eu mandava mensagem para ela, dizendo pelo amor de Deus, deixa eu voltar, vamos cuidar dos nossos filhos juntos, ela dizia eu não te amo mais, você é até um homem inteligente, mas eu não quero mais você, vai procurar um emprego, vai procurar fazer um concurso, em outras palavras, ela havia me chamado de vagabundo, e quando eu chego em Santarém, Deus me leva na casa de uma mulher, escute, isso aqui é lindo irmãos, é lindo demais, isso que eu vou contar, na casa de uma mulher que estava com a energia cortada, e quando eu boto os pés na casa daquela mulher, o nome dela é Miss Lênin, ela mora em Santarém, o Espírito Santo falou assim para mim, eu trouxe você aqui como um canal de bênção, através de você eu vou pagar a energia dessa mulher, eu falei senhor como, nem casa mais eu tenho para morar, dinheiro eu não tenho, eu não tenho mais nada, aí o senhor falou assim, filho, planta, vive o amor, eu te chamei para despertar a minha igreja, acerca do amor, e o senhor falou assim, dá os seus sapatos, eu tinha um sapato da marca Rafarilo, Deus me levou na igreja mundial, em Santarém no Pará, e lá Deus mandou eu dar esse sapato, para um pastor, e eu fui convidado pelo Lenildo, para ir pregar no interior de Santarém, quando eu chego lá numa sexta-feira, olha que coisa linda, a única calça que eu tinha, o Espírito Santo falou, filho, essa calça que você tem, não é mais sua, eu conheci um agricultor, por nome de João, e o senhor falou, filho, você vai pregar amanhã, você vai vestir uma bermuda por baixo, e quando você voltar para casa, não volte com essa calça, dê a calça para o meu servo João, ele precisa, como é que você explica isso? Deus manda você dar a única roupa, que você tem, mas você vai entender o que Deus fez, aí irmãos, nessa noite foram nove almas para Jesus, e antes de eu ir pregar, eu chorei, eu falei, Senhor eu não aguento, eu não consigo subir nesse púlpito, eu não consigo pregar, Senhor eu estou despedaçado por dentro, ele disse, eu sou a sua força, eu te renovo, e Deus ali me renovava, foram nove almas para Jesus, quando voltamos para a cidade, antes de nós, pegarmos o carro, precisávamos atravessar o rio, para pegar o carro do irmão Lenildo, que havia ficado do outro lado do rio, e ao descer do barco, o Espírito Santo falou assim para mim, filho, tire as roupas que você ainda tem na mochila, e dê para o Messias, o Messias era o tio do Lenildo, o pastor daquela igreja, eu fiquei com uma sandália vaiana nos pés, uma bermuda, e uma camisa já bem surrada, e eu voltei para a cidade, fui dormir na casa da mãe do Lenildo, e a noite faltou energia, e um calor terrível, porque o Pará é muito quente, aquele mosquito que vocês chamam de pernilongo, lá nós chamamos de carapanã, e a noite inteira, calor e carapanã, eu não conseguia dormir, e eu havia projetado voltar para Itaí, para pedir para minha esposa, deixar eu voltar para casa, o Espírito Santo falou, filho, não adianta, o coração dela está duro, não volte, você já estava querendo dar uma de Jonas, eu falei que você vai pagar a energia daquela mulher, e Deus mandou eu ir para a igreja da restauração, na cidade de Santarém, no Pará, o apóstolo Wellington, e Deus mandou eu dizer para ele, pagar a energia daquela mulher, queridos, que tarefa difícil, porque hoje as pessoas não reconhecem um profeta, quando o profeta intercede e diz assim, eis que diz o Senhor, você tem duas casas, dá uma para o teu irmão que não tem, isso não é profeta, não é irmão Allan, para muita gente, profeta é aquele que diz assim, Deus vai te dar uma mansão, Deus vai te dar um milhão, Deus vai te dar mais carros, esse é considerado como profeta, mas o profeta que diz que Deus mandou você ajudar o teu próximo, isso para muitos não é profeta, mas no outro dia eu fui, o pastor, o apóstolo Wellington pagou a energia daquela mulher, e naquele mesmo dia, no final da tarde, eu estava com uma mala cheia de roupas, um sapato novo nos pés, e 250 reais no meu bolso, você não entendeu o testemunho irmão, eu dei tudo o que eu tinha no final da tarde, eu estava com uma mala de roupas, um sapato nos pés, e 250 reais no meu bolso, agora você entendeu, então glorifique a Deus, é forte irmãos, infelizmente não dá para contar tudo, eu estava hospedado na casa do irmão Jorge, Santarém no Pará, chorando de madrugada, o coração em pedaços, o Espírito Santo falou para mim, sabe o que? Escreva um livro, sobre o que Senhor, que eu vou escrever um livro? Eu vou lhe dar experiências, para você contar neste livro, porque através deste livro, eu vou te abençoar, eu vou fazer a sua mulher, saber que eu sou o seu Deus, eu vou despertar a minha igreja, através da sua vida, sabe onde está o livro hoje? Na editora Central Gospel, ontem eu me espantei, o pastor, ela falou que deu 700 e, você falou ontem para mim pastor? 790 megabytes, ele falou que vai dar mais ou menos 300 páginas, ou mais o livro, e eu contei, essas experiências que eu contei aqui, meu irmão, não é nem 1%, e aí, irmão, chegou uma mulher lá, na casa do irmão Jorge, eu estava no banheiro, escute coisa linda, aí o Espírito Santo falou, sai do banheiro, te apressa, e dá o dinheiro que você tem na carteira, para aquela mulher, quando eu cheguei lá, chamei a mulher, entreguei o dinheiro para ela, ela começou a chorar, mas ninguém nunca me deu o dinheiro, eu falei, meu Deus, ele tem mais do que dinheiro para você, ele tem salvação, ele tem vida eterna, e naquele dia, aquela mulher se rendeu aos pés de Jesus, sabe por que muitos não ganham almas? porque são presos a dinheiro, são presos a bens materiais, e aí Deus me levou para Belém, de Santarém, lembra da mulher que foi paga a energia dela? o pai dela mora em Belém, ele trabalha, no órgão público, na Receita Federal, e ela lutava com ele, para que ele reconheça ela como filha, o Espírito Santo me mandou ir lá, falar de Jesus para aquele homem, falar da filha dele também, cheguei em Belém, irmãos, passei 20 dias, ganhei 50 almas para Jesus, um dia tarde, eu fui pregar na tarde de louvor, e alguém me deu 50 reais, a noite eu fui pregar, o Espírito Santo falou, leva os 50 reais que você tem, quando chegou lá, o Espírito Santo falou, aqui tem duas pessoas, dê o dinheiro que você tem para elas, quando foi no final do culto, as duas se converteram, sabe quem eram elas? eram duas mulheres, homem e mulher, e naquela noite, o Espírito Santo de Deus, alcançou o coração delas, eu estou resumindo o testemunho, está tudo no livro irmãos, de Belém, Deus me leva para Brasília, Brasília, Deus me leva, me traz ao Rio de Janeiro, escute isso aqui, Deus falou assim, filho, lembra do livro? lembro senhor, agora você vai se encontrar com Silas Malafaia, ele vai publicar o seu livro, eu não conhecia o pastor Silas, só de televisão, lógico, e eu chego no Rio de Janeiro, com 200 reais no meu bolso, eu não queria que você esperasse, eu pedi para você aplaudir o Espírito Santo, fique ligado, e na hora certa, dei uma salva de palmas para ele, eu chego no Rio de Janeiro, com 200 reais no meu bolso, e eu vou para o bairro lá, Vila da Penha, não é Penha né, isso, Penha, na rua Montevidéu, quando eu desço do carro, um homem vem me encontrar, o nome desse homem é Carlos, ele é funcionário da prefeitura municipal, do Rio de Janeiro, e Deus mandou eu dar o troco, dar a corrida do táxi, para o irmão Carlos, e lá na igreja do pastor Silas, Deus falou assim, dá tudo o que você tem, e deixo uma semente, para você dar para o meu servo, eu deixei 50 reais no meu bolso, e eu saí sabe o Silvio Santos, quem quer dinheiro, saí dando dinheiro para todo mundo irmãos, e sem saber, eu dei 50 reais, para um dos seguranças do pastor Silas, eu jamais imaginava, que ele era a segurança do pastor Silas, e aí irmãos, eles me colocaram bem na frente, e esse homem perguntou, o que eu queria, eu falei que eu estava ali, para falar com o pastor Silas, alguns me diziam, que era impossível falar com o pastor Silas, porque eu tinha que marcar, eu disse não, o Espírito Santo marcou, eu vou falar com ele, quando o pastor Silas desce do púlpito, ele vai falar com quem? comigo querido, sabe por quê? porque o Espírito Santo de Deus, ele me levou ali naquele lugar, para falar com o pastor Silas Malafaia, falei pastor Silas, eu tenho uma semente para dar para o senhor, tirei os 50 reais e dei para ele, o Espírito Santo falou, não pede nada para ele, escuta só o que ele vai te dizer, não diz para ele, que você não conhece ninguém aqui no Rio, pastor Silas falou, eu falei para ele do livro, ele falou, irmão querido, eu só posso te atender na terça-feira, você pode vir na terça, isso era um domingo irmãos, eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, falei posso, falei, mas senhor e agora, aonde que eu vou dormir, aonde que eu vou ficar até terça-feira, quando foi no final do culto, eu só vi as pessoas saindo, pegando os carros indo embora, o irmão Carlos desesperado, pedindo ajuda de um e de outro, dizendo que precisava encontrar um lugar para mim dormir, para eu ficar, eu falei, irmão Carlos, fique em paz, foi Deus quem me trouxe aqui, e os homens que o pastor, o irmão Carlos procuravam, eles tinham condições de me hospedar, eles tinham condições até de me levar para casa, mas naquele dia, o Espírito Santo me mostrou, que o amor está sendo falado, mas não está sendo praticado, no meio da igreja, é irmãos, o irmão Carlos me leva para casa dele, quando foi na terça-feira, eu volto para falar com o pastor Silas, ele tinha dito para mim, que ia tirar meia hora para conversar comigo, mas ele chegou atrasado, não deu tempo dele chegar no horário, que ele marcou às cinco da tarde, ele foi me atender depois do culto, e eu já estava com a minha bagagem tudo pronto, o irmão Carlos, ele ia pagar minha passagem, de ônibus para Brasília, o pastor Silas conversou comigo, e aí ele me deu, a ideia de gravar o meu livro em áudio, e levar para a editora, quando estivesse tudo pronto, ele falou, para onde é que você vai daqui? eu falei para ele, eu vou para Brasília, ele falou, vou pagar a sua passagem, quanto é? eu falei, é 220 de ônibus, eu vi o cuidado do pastor Silas com a obra, muitos criticam aquele homem, cuidado, cuidado com o julgamento de Deus, ele disse, de ônibus não, você vai de avião, pastor Silas comprou minha passagem, custou 500 reais, ele me deu um envelope, quando eu cheguei em casa, que eu abri o envelope, tinha mil reais, o único pastor, que me deu até hoje, mil reais, chama-se pastor Silas Malafa, e eu nem preguei na igreja dele, ele reconheceu ali, a voz de Deus, eu tenho certeza, que o Espírito Santo, falou para ele, me abençoar, e ele reconheceu, a voz de Deus, queridos, é tão forte isso, aí eu voltei para Brasília, quando eu estava em Brasília, orando de madrugada, Deus falou assim, agora você vai para São Paulo, São Paulo, fazer o que lá, Senhor, ganhar almas, quando a minha esposa, me abandonou de vez, eu estava em Berlim, uma hora da manhã, o Espírito Santo, mandou eu ligar para ela, quando eu liguei para ela, eu falei, onde você está, ela falou, o que te interessa, eu falei assim, onde você está, ela falou, minha vida, não tem mais nada a ver com a sua, segue a sua vida, eu falei, você está na casa do seu amante, ela falou, estou, e daí, o que você tem com isso, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, hoje eu não estou chorando, porque eu acho que eu já chorei, todas as lágrimas, que eu podia chorar, pastor, ela testemunhou do que aconteceu, um dia desse, na casa dele, foi sexta pastor, sexta-feira, eu ouvi a voz dela no telefone, meu coração estremeceu, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, eu sofri tanto, o Espírito Santo falou assim para mim, eu estou contigo, queridos, quando ela me abandonou de vez, eu tinha o sonho de ganhar, um milhão de almas, escute isso aqui, eu tinha o sonho de ganhar, um milhão de almas, esse era o meu sonho, quando Deus me chamou em 2013, eu disse, eu vou ganhar um milhão de almas para Jesus, e eu fiz uma oração, dentro de um quarto de hotel, eu disse, Deus, permita Satanás, ouvir a oração, que eu vou fazer agora, eu disse, Satanás, eu não quero mais tirar, um milhão de almas das suas mãos, agora eu quero tirar, cem milhões de almas das suas mãos, e trazer para o reino de Deus, e tem mais, e tem mais, eu disse, Satanás, se eu me prostituir, se eu for para a cama, com mulheres, se eu cair na prostituição, você pode me matar, você fala, você é doido irmão, eu falo, não irmão, não sou doido não, eu só quero dizer para Satanás, que o meu Deus é maior, que o meu amor por Deus é maior, haja o que houver, eu não posso deixar a Deus, a Bíblia diz, que nada nos separará do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, você pode perder tudo, mas não perca a essência, não perca a oração, que há dentro de você, perca tudo, mas não perca Deus, perca tudo, mas não perca Jesus, perca tudo, mas não perca o Espírito Santo, o que há dentro de você, eu decidi isso, é irmãos, está no livro, eu vou encerrar, eu fui para São Paulo, lá em São Paulo, eu vou contar só um testemunho, que aconteceu lá, eu estava na cidade de Pindamoyangaba, Deus me levou a cidade de Taubaté, estado de São Paulo, e quando eu chego nessa casa, na casa de um homem chamado Raulino, ex-funcionário da Volkswagen, 70 anos de idade, devoto de aparecida, não gostava de crente, naquele dia o Espírito Santo falou para mim, dá todo o dinheiro que você tem no bolso para ele, eu dei o dinheiro que eu tinha no bolso para o irmão Raulino, naquele dia ele se converteu, uma semana depois ele me chamou para almoçar na casa dele, quebrou todas as imagens de esculturas que ele tinha em casa, e sabe o que ele disse? A partir de hoje, eu te considero como meu filho, e eu que não tinha casa, não tinha lugar para morar, hoje eu tenho um quarto na casa do irmão Raulino, hoje eu tenho um ponto seguro, e Deus mostra para minha esposa, que ela me abandonou, mas o meu Deus não, o meu Deus está comigo, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, agora para incluir, você no meu testemunho, eu vim para o Rio de Janeiro, para entregar o material, lá na editora, e no outro dia, no dia seguinte, eu conheci o seu pastor, na rodoviária, eu contei, no culto de quarta, mas eu quero contar nesse testemunho, o Espírito Santo falou assim para mim, peça para ele te levar ao guichê, quando cheguei ao guichê, para comprar minha passagem, esse homem de Deus falou, eu vou pagar a sua passagem, e através do pastor Alamo, eu voltei ao Rio de Janeiro, estou aqui, para dizer a você, fique em pé, já vou encerrar, para dizer a você, irmão Júlio, irmão Sandro, irmã Rosa, todos, me perdoe se eu não vou falar o nome de todos, mas eu quero dizer, que vocês, fazem parte de uma promessa de Deus na minha vida, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, o jovem rico, Jesus disse para ele vender tudo o que tinha, e dar o dinheiro aos pobres, no versículo 30, no versículo 28 em diante, Pedro disse assim, olha que nós deixamos tudo para te seguir, Jesus disse para Pedro, em verdade, em verdade, eu vos digo, que todo aquele que deixar por causa de mim, do evangelho, aí ele vai falando, casa, filhos, terras, pai, mãe, receberá muito mais ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais, e por fim a vida eterna, vocês são parte de uma família, que eu ainda não conhecia, e que agora eu conheço, e tenho o prazer de dizer, vocês são os meus irmãos, são promessa de Deus da minha vida, obrigado Deus por esta igreja existir, obrigado Deus por esta igreja existir, obrigado por estes irmãos, obrigado por esta família, queridos, orem por mim, não se esqueçam de orar por mim, não se esqueçam, pelo amor de Deus, ganhar almas é o meu principal projeto, ganhar almas é o meu projeto de vida, orem por mim, lá na cidade de Itaituba, tem uma praça chamada Praça do Cidadão, lá eles fazem bingo, eles reúnem muitas pessoas, milhares, eu tenho um sonho, e o sonho é, eu quero comprar um carro zero quilômetro, e eu quero sortear naquela cidade de graça, eu quero fazer 40 mil cupons, eu quero fazer o povo ir para a praça, concorrer ao carro de graça, não vão pagar nada, e nesse dia eu tenho o sonho de ganhar de 5 a 10 mil almas, para Jesus, e se você me perguntar quanto eu tenho para comprar o carro, eu não tenho nem um centavo, mas o meu Deus é rico, e Ele vai me dar condições, para que eu possa realizar esse sonho, porque o sonho de Deus é salvar, o sonho de Deus é salvar, é ganhar almas, canal Semeando Vida, Deus dá o crescimento, a semente que é plantada em terra boa, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, e ative as notificações, para receber mais conteúdos, que irão abençoar a sua vida, até a próxima, e fiquem com Deus, e se inscreva no canal, 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 e se inscreva no canal,